Hoje você vai ver uma reportagem especial diretamente do bairro Morra Azul. Eu vim até a casa do Michel de 12 anos porque ele tem um animal de estimação um pouco inusitado. Eu já posso adiantar para vocês aí de casa que não é gato e nem cachorro. Bora comigo conhecer então essa história emocionante. Chegou a hora de conhecer então qual é esse animal de estimação que o Michel tem aqui na casa dele. Eu vou chegar mais próximo aqui para vocês conhecerem também o conhaque. O conhaque é o famoso animal de estimação então Michel? É. Você brinca com ele? O que mais você faz com o boi? Eu gosto de nadar com ele no rio. Aí eu gosto de andar com ele lá perto do alambique. Eu gosto de deitar ele, eu gosto de andar com ele pelo sítio aqui. Também eu gosto de brincar com ele, de deitar com ele para ele dormir. Aí eu gosto de fazer essas coisas. E como é que foi que você ganhou o boi? Como é que foi essa história que você começou a ter essa paixão pelos animais? Eu tive meu boi e meu boi morreu. Aí meu pai, eu fiquei doente, aí meu pai foi lá e comprou isso daqui. Aí ele chegou, aí meu pai começou a domar e meu pai falou que ele ia vender, ele caso que estava indo ruim na escola. Aí eu comecei melhor, aí meu pai não vendeu mais e nós estamos aí hoje. Você melhorou na escola e aí continuou com o boi? Aí ele vai junto com você em todos os lugares. Passeia mesmo como se fosse um cachorrinho, né? Aham. Caso que eu tenho um amor tão grande com ele, que toda vez que eu chego perto dele, eu dou um abraço nele, dou um beijo nele. Vai sempre estar mais manso. Vamos conferir então você nadando com ele no rio? Aham. Bora? Bora. Então pessoal de casa, confira aí esses dois nadando no rio. Beijo. E gente, olha o que você faz. Ô tio, bora dar uma volta com o Cunhaque? Você fala, vai lá. Ô tio, bora dar uma volta. Pera aí, vai lá. Ô tio, bora dar uma volta com o Cunhaque? Mas é tranquilo? É. Então vamos então, eu confio aqui, hein? Vamos lá. Dar uma volta com o Cunhaque, o boi de estimação aqui do Michel. Bora lá. Meu filho. E meu filho. Ó gente, fui dar uma volta com o Michel, né Michel? É. O Cunhaque é mansinho demais? Aham. É, rapaz, nós estamos indo embora, gente. Fica aí com mais imagens do Michel com o Cunhaque. E eu vou aqui, gente. Aqui em cima aqui. Para tudo certo. O Cunhaque é mansinho demais? O Cunhaque é mansinho demais? Muita gente queria ter um filho desse. Com certeza, com certeza. Para mim é uma satisfação imensa ter um filho desse. O primeiro faleceu, esse é o segundo, mas estamos aí na luta. Vem da Deus. E vale lembrar que aqui no Sulcídio todos os animais são bem tratados. A gente viu aí o cuidado que você tem, todos bem tratados, né? Sim, sim, a gente trata bem tratados, porque senão fica ruim, né? Um animal maltratado, você montou em cima, todo mundo montou. Se fosse um bicho mal tratado, não aguentava montar em cima, entendeu? Então até você viu os cachorros da gente como é que é aí, graças a Deus, tudo bem tratado. E gastar, vamos gastar e fazer o quê? Faz parte. E você como pai, qual é o sonho que você tem para o seu filho? O sonho meu dele é ele ir para os Estados Unidos e ser alguém na vida. Porque eu sempre falei, estuda, porque a gente não teve estudo. Então, sempre o meu sonho é ele estar nos Estados Unidos aí, representando o Brasil aí para nós aí. E o que significa hoje o Cunhaque na sua vida, Michel? Ah, é tipo um irmão para mim, que ele faz parte da minha vida, caso ele quando se mudou para cá, ele está aqui. É um irmão para você? É. Então dá um abração nesse irmão aí para a gente ver. Eita, olha só que amor esses dois. Olha, hoje eu fiz dois amigos, o Michel, né Michel? É. E o Cunhaque aqui, olha só que momento, o Cunhaque deitado aqui no colo do Michel. Ele sempre faz isso com você? Sempre. Toda vez que eu deito ele, eu faço ele deitar no meu colo. O Michel, conta para nós de casa agora, você realizou o seu sonho de aparecer na televisão? Realizei. Qual que era o seu sonho? Fala para o pessoal de casa. Aparecer na televisão. Para que você queria aparecer? Lembra que você comentou comigo, dos seus amigos, como é que era? É, me motivar meus amigos fazer isso. É, mexer com boi, com vaca, com cavalo. Porque a melhor coisa do mundo é isso, né? É. Vamos dar um tchau para todo mundo então? Dá um tchau lá para todo mundo. E agora chegou a um... Calma aí, peraí. Tá aí. E agora chegou a um... Calma aí, peraí.